Geladeira, refrigerador Panasonic Inverter Frost Free, duas portas de vidro, 423 litros, preta. O máximo em desempenho e economia. A geladeira Frost Free com duas portas da Panasonic, além de super econômica, é feita com materiais de alta qualidade. Possui design moderno e elegante, além de ser espaçosa e contar com diversas funcionalidades que facilitam a sua vida. Com capacidade para 423 litros, sendo 120 litros a capacidade do seu espaçoso freezer e 303 litros para o refrigerador, esse aparelho é Frost Free, eliminando de sua rotina a necessidade de descongelar o freezer. Possui também a tecnologia Vitamin Safe, que faz com que os nutrientes naturais de seus legumes e verduras sejam preservados devido à iluminação de LED especial sobre o gavetão de hortifrute. E tecnologia Inverter, que controla o compressor e detecta as variações de temperatura de acordo com a quantidade de comida armazenada, tornando-o bastante silencioso. E com a incrível tecnologia Econave, o refrigerador monitora as atividades da casa e funciona de acordo com o uso, ou seja, nas horas em que o aparelho é menos utilizado, sua potência de operação é reduzida e volta a aumentar nas horas em que o uso é mais constante. Todas essas funcionalidades buscam diminuir o consumo de energia e tornar sua vida muito mais fácil. Não é demais? Geladeira, refrigerador, Panasonic Inverter, Frost Free, duas portas de vidro, 423 litros, preta. O máximo em tecnologia e desempenho! Encontre esta e outras ofertas na loja mais próxima de você ou pelo site, acessando do seu notebook ou smartphone. Boas compras! Queres, gente nossa! Queres, gente nossa!